Fala galera, beleza? Felipe Reis e vamos ao terceiro vídeo da série Como Criar Solos Fáceis. E hoje eu vou falar sobre junção de frases. Roda a vinheta! Galera, é o seguinte. Antes da gente começar, vai aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações, beleza? Então galera, é o seguinte. Eu vou pegar duas frases. A primeira é essa daqui. E essa daqui. E eu vou juntar no meu improviso. Então é isso galera, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, é só deixar seu comentário aqui embaixo. E fica ligado na descrição, que eu deixei alguns links aqui pra você com material, dicas, cursos. Se você tiver interesse em fazer aula comigo ou adquirir alguns dos meus cursos, é só dar uma olhadinha aqui na descrição, beleza? Então é isso e até a próxima, hein? Valeu galera, grande abraço!